Olha, eu vou falar pra você, cara, é incrível, os calvinistas acham injusto Deus, vou ver se eu consigo me expressar, porque é até difícil de expressar, é bom, o lado bom disso daí é que Deus dá a oportunidade de a gente treinar a nossa mente. É um labirinto, nós estamos num labirinto, só que como nós conhecemos o testemunho de Deus, nós podemos olhar do alto, então nós vamos estudar, revisar textos sobre salvação, sobre predestinação, sobre eleição, então isso acaba sendo favorável pra nós. Se você não ficar preso nesse labirinto e só querer refutar, 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 você vai encontrar lucro nisso, se você quer só refutar, você vai ficar preso num labirinto, o diabo cria um labirinto e você fica preso ali, você não faz mais nada, você não aprende mais nada, mas não é esse o nosso caso, entendeu? Então, acaba sendo favorável. E aí, os calvinistas acham injusto que Deus tenha tido a real intenção de salvar e tenha realmente tentado salvar aqueles que eles saberiam que iriam rejeitar, mas que Deus quis salvar, de verdade, chamou, ajudou, estendeu a mão, como ele fala em Isaías, né, todos esses textos que eu li e alguns que eu mencionei, eles acham isso injusto e eles acham justo que Deus podendo salvar, não salvou, não salvou, isso pra eles é justo. Olha só, Jean, lembra do texto de Isaías 5 que eu li? Ele fala que, ele fala em poucas, o Espírito de Deus fala em poucos versos que ele arrumou Israel todinho pra ele, né, colocou uma torre no meio, fez lagar tudo e plantou uma vinha e esperava que desse uvas boas e deu uvas más. Aí, ele faz a pergunta, dizendo, agora, agora, pois, moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgaivos, peço entre mim e a minha vinha. Aí, eu já mostrei qual é a resolução calvinista, mas Paulo fez um bom julgamento, isso daqui é testemunho que serviu pra Paulo, Paulo fez um bom julgamento de Deus e da sua vinha, porque Paulo viu que Deus quis, mas eles não quiseram. Aí, no verso 4, o Espírito Santo fala, que mais se podia fazer ainda a minha vinha? Que eu não lhe tenha feito, ou seja, ele amou, ele fez tudo, de fato, lá em Êxodo 19, você vai ver Deus falando que ele amou a Israel, amou, ou seja, é mentira dos calvinistas quando eles falam que Deus amou só aqueles que ele quis salvar, é mentira, porque Deus tá falando que amou aqueles que se perderam. Aí, Deus fala, o que mais eu poderia fazer? Quer ver como Deus tava interessado em denunciar a linha calvinista, antes mesmo dela existir? Deus já sabia, irmãos, Deus já sabia de tudo isso que ia acontecer. Mas olha só, Jean, no mesmo capítulo, Isaías 5, eu li o verso 4, pulando lá pro verso 20, porque Deus vai falar muitos testemunhos aqui sobre ele e a vinha, né? É um cântico, né? Mas pulando, dentro do mesmo contexto, Deus fala, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes de seu próprio conceito. revelou toda a linha calvinista aqui. No mesmo contexto, quando Deus fala, eu quis, eu desejei, o que mais eu poderia fazer? Fiz tudo o que eu podia. Soberano falando isso. Deus previa que lá no futuro iriam falar que Deus não quis. Não, ele quis, mas foi um chamado estéril. Assim, ele chamou, mas nunca quis salvar. Ele amou, ele só salvou aquele que ele amou. Não pode ter desperdício de sangue, não. Ele só vai derramar sangue por aquele que ele salvou. Deus previu e falou, ai dos calvinistas aqui. Porque o que é mal, eles falam, é bom. E o que é bom, é mal. O que é luz, eles falam, não, isso é trevas. É soberano, Deus é soberano. Aí o que é trevas, assim, é trevas, irmão. Deus ter odiado uma pessoa antes dela nascer, nem tá escrito isso na Bíblia. Eles torcem texto lá de Romanos 9. É, e eles falam, ah, Deus odiou Isaú e amou Jacó. É o único textinho que eles usam, cara. É um texto totalmente fora de Deus. Mas não foi antes da fundação do mundo? Totalmente lunático, cara. E não foi antes de nascer? Não. Antes de nascer, tá escrito lá, o maior servirá o menor. Isso foi dito antes de nascer. Não foi dito antes de nascer, eu odeio esse daí. Não foi. Quando Paulo tira o texto lá de Malaquias, falando, odiei a Isaú, foi depois das obras más que ele fez. Eles são malucos, esses calvinistas são asquerosos. Eles juntam um texto no outro e falam, tá achando que Deus odiou Isaú antes dele nascer. Na verdade, antes da fundação do mundo. Asquerosos, ridículos. São baixos demais. Usam argumentos muito baixos, cara. Tá vendo? Isso é trevas. E o que que eles falam? Não, isso é luz. Coloca a palavra na Bíblia. E se é amargo, o que que eles falam? Não, isso é doce. Quando Deus, irmãos, Deus em toda palavra, ele mostra que pra todo tipo de pecado tem um limite. Quando chega no limite, ele começa a castigar. Quando Deus começar a mandar praga no meio da família dessas pessoas, porque ele vai avisar. Quando Deus começar a mandar praga e começar a mandar peste entre a família deles, eles vão parar pra refletir. Porque a primeira coisa que eles vão pensar, ué, meu filho desviou, morreu e não pôde voltar. Deus odiou. Por que que esse maldito odiou? É isso que vai acontecer com eles. É porque agora tá tudo certo. Os filhos tão cristão, eles não tão vendo os filhos se desviar, mas e os outros? E o dano que eles estão causando em outras famílias? Deixa quando Deus, sabe, se enche. Uma hora o boleto chega. É, e fala, chega. Agora eu vou começar a castigar. Vou começar a cobrar tudo. Você tá pensando que Deus, se Deus, você zomba dele e fica impune? Não vai ficar impune. Por isso que Deus fala. Por isso que vai vir a tribulação sobre o mundo mesmo. Isso, é isso que eu ia falar. E é bem feito, claro. Ele vai prostrar em grande tribulação as filhas da grande Babilônia. E tem que botar mesmo. Olha o que eles estão fazendo. Gênero, enquanto eles falam isso, eles conhecem o escape pro deserto? Não sabem. Eles não acreditam no milênio literal, sabem nada. Então, tá vendo como a conta fecha? Eles se gabam. Só a escritura, só a escritura. Mas é só a calvino mesmo. Quando Deus fala que vai prostrar em grande tribulação as filhas da grande Babilônia, pra que todas as igrejas entendam que eles são da mente e coração, e olha o que Deus falou. Eles ensinam as coisas profundas de Satanás. Olha o que Deus falou. Quando Deus começar a prostrar em grande tribulação, enquanto eles poderiam estar aprendendo sobre o deserto, ensinando seus irmãos a escaparem pra ir pro deserto, não. Eles estão prendendo as pessoas nesse labirinto. Qual é o castigo de Deus? Eu vou ler aqui o último texto, irmãos. Oséias 4, verso 6. Eu acho que tá aqui. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, lembra, tá falando pro da antiga aliança. É um contexto histórico, sim. Mas a palavra de Deus não é só história. E eles sabem disso. E nós sabemos também. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. E tem mais, ó. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Por quanto, é, quanto mais estes multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Tá vendo que Deus tá cobrando aqui do povo o conhecimento? E se você rejeita o conhecimento, ele te rejeita como sacerdote. E ele também rejeita os teus filhos. Não porque os teus filhos vão estar pagando pelo teu pecado. Mas, consequentemente, os teus filhos vão estar seguindo os seus passos. Se os filhos se converterem, como Deus fala em Ezequiel 18, né? Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se arrependam. É muito claro esse texto. É, Ezequiel 18. Então, Deus, em Ezequiel 4, verso 6, tá cobrando conhecimento, né? Agora, olha o contraste em Ezequiel 6, verso 4. Vamos pegar Ezequiel 6, verso 1. Enquanto uns rejeitam o conhecimento, olha o que acontece com quem adquire o conhecimento. Vinde e tornaremos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de dois dias nos revigurará, nos dará a vida. E ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Ó, conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Não é só conhecer, é prosseguir e conhecer. Esses homens conhecem o mal e prosseguem em conhecer o mal. E rejeita Deus. E aqui Deus fala, conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva, como a chuva ser útil que rega a terra. Já tem festa, já tem tudo aqui, né? Coisa que eles não sabem. Oi? Coisa que eles não fazem nem ideia, o que é? Porque eles rejeitam o conhecimento. Tá vendo? Nós sabemos o que o profeta tá falando aqui. É pra conhecer e é pra prosseguir em conhecer. Prosseguir é conhecimento contínuo. Porque Pedro fala, pra gente ter conhecimento completo sobre Jesus. O pleno conhecimento de Jesus Cristo. Pedro fala isso. Paulo fala isso. Prosseguir em conhecer, aí esses testemunhos te são revelados. Aí você vai conhecendo festas. Vai conhecendo casa de Israel. Aí você vai ler os textos. Aí você vai ver que Deus tá falando, ó, vou proteger vocês do deserto, etc, etc. Aí Deus vai te revelando o sistema maligno. E você vai acordando. E aí você vai acordando os filhos de Deus. E Deus vai recompensar você por isso. Agora, enquanto esses ficam presos nessa maldição, nessa arapuca diabólica, o que Deus vai fazer com eles? Prostrar em grande tribulação. Pra aprender a não rejeitar o conhecimento de Deus. A não chamar de luz o que Deus chama de trevas. A não chamar de amargo o que Deus chama de doce. A não chamar de luz o que Deus chama de doce. A não chamar de luz o que Deus chama de doce. A não chamar de luz o que Deus chama de doce. A não chamar de luz o que Deus chama de doce. A não chamar de luz o que Deus chama de doce. A não chamar de luz o que Deus chama de doce. A não chamar de luz o que Deus chama de doce. A não chamar de luz o que Deus chama de doce. Obrigado.